Hoje é domingo, dia 16 Ainda falta bastante pra mudar Mas eu tô ansiosa Quero começar a empacotar as coisas E isso é tudo decoração Então a gente não usa ao longo da semana A gente já pode empacotar E eu vou colocar no plástico bolha porque é tudo de vidro Entendeu? Por aqui seguimos trabalhando Nessa mudança Nesse dia bonito, de céu azul Apesar de estar um pouquinho frio Conta aí a nossa peixinha A gente veio aqui pra comprar Coisa importante, a gente tem que comprar primeiro Cadeira e mesa da varanda A gente chegou aqui Tinha o nosso orçamento aqui de 50 dólares Aí a gente chegou, promoção, 25 Metade do preço Totalmente inesperado Agora a gente vai carregar no tranco Cadeira, mesa, eu tô carregando caixa Olha como que funciona aqui O que é barato Você que tem que coletar os móveis Colocar e levar pra pagar Então não tem funcionários Que fazem esse serviço no galpão Então a gente vem com o código E vai procurando cada pecinha E cada pedacinho que a gente precisa Do nosso móvel E a gente passa no caixa Daí eles só entregam Ou se você quiser, você mesmo leva pra sua casa Se couber no seu carro Se você tiver carro Você mesmo leva Não é tão grande Não Você tem que esvadear o carrinho Pra pegar as partes maiores Acho que o da cristaleira que vai ser grande Ah, é grande É É porque o comprimento Quantos quilos você acha que tem? Não é tão pesado Isso é desajeitado Esse é o estado da mudança No dia 24 As gavetas já foram todas esvaziadas Mas ainda temos montinhos de roupa pelos cantos Consegui esvaziar um guarda-roupa Mas ainda tem coisa lá dentro Tem coisas penduradas Tá fácil, não Sacolas pelos cantos E a sala Espandemônio Nossas roupas Espandemônio Amofada sem capa Caixa Ainda tem roupa que eu lavei no varal Mais amofada que eu lavei Estamos assim Diário de mudança Estamos acabados Falei rápido Tenso O Rafa não tinha ideia de como difícil ia ser, né? Ah, mas é Eu já estava preparado psicologicamente Mas realmente as coisas se multiplicam Parece a bolsa da Hermione Então aqui, ó Essas malas sem roupas Temos o nosso varal Almofada Uma caixa de documentos Aqui tem quadros Aqui tem quadros Ali tem duas bolsas de alimentos Um aquecedor Cadeira Tapetinho Ali na nossa mesinha Quer contar o que eu inventei ali? É verdade Aqui a gente pegou e inovou Transformou uma mesinha aqui Em uma caixa de panelas Em panela Tem tapué Pote Capa de almofada Ali tem uns capacetes E equipamentos de academia Daí tem decoração de Natal Decoração e decoração Três caixas Mas é só decoração, né? São aleatórios As coisas de cozinha São as caixas plásticas Os dois modens vão Naquela sacola verde Uma caixa de plantinhas Ali tem mais três caixas Que eu nem lembro mais o que tem dentro Mas está escrito na caixa No Uber Ali tudo o Rafael vai levar de Uber amanhã Ainda tem duas caixas Almofadas Mais uma mala de sapato E a sacola de roupa suja Os guarda-roupas Ali só tem as roupas Que a gente estava usando Nosso gabinetezinho Com tudo dentro Caixas e mais caixas Sapatos e roupas E bolsas E acho que é isso, né? Amanhã de manhã A gente embrulha o lençol Os criados mudos Vão com as gavetas Com as coisas que estão dentro Conseguimos? Pensemos? Antes do pôr do sol Antes do pôr do sol Que era o prometido Porque é Que área de mudança Continuando Eu estou aqui no apartamento Cheguei já faz um tempo Estou com as cortinas todas fechadas Porque está um sol E eu estou evitando que bata sol no apartamento Porque hoje vai chegar a 38 graus Liguei o ar-condicionado Agora a gente tem o ar-condicionado Nem ia conseguir acreditar E liguei os exaustores do banheiro Para sugar o ar-quento Daqui a pouco já vai bater Vai chegar a primeira entrega Às 9 da manhã E o Rafa está em casa Com o pessoal da mudança Enchendo os caminhões E daqui a pouco eles estão vindo E daí vamos começar E agora a minha missão É limpar a cozinha Aquele dia eu só consegui limpar os banheiros Hoje eu vou limpar a cozinha Primeira entrega do dia Essa televisão Gigantesca Não parecia tão grande Mas enfim São 65 polegadas Acho que esse bafo Vamos um pouquinho exagerados Chegou cama e colchão Quero ver só os meninos montarem essa cama à tarde A montagem para pagar pela loja era 150 dólares Daí a gente achou que a gente conseguia A gente, né? O Rafa E os nossos amigos Oremos Pelo menos no colchão Se não conseguir montar a cama A gente dorme no colchão E começando aqui com o pé direito Nossa vizinha Trouxe comida para a gente É uma senhorinha aposentada Trouxe uma bebida fresca Comida Já se apresentou, né, Rá? Só aí Diz que precisava Super simpática Super simpática, realmente Diz que, ai, que quando você muda É difícil mesmo Não sei o quê Muito legal Ofereceu pra gente lá na casa dela Ela voltou com um presentinho E aí nos trouxe um presente de welcome Fala sério Que fofa Você acredita nisso? Que existem vizinhos assim? A minha mãe ia ficar super amiga dela Pena que A minha mãe tem que falar inglês Porque ela fala inglês E vocês iam ser super amiguinhas Pelo tipo de personalidade Só queria deixar registrado Que eu faço coisas também, tá? É que eu só filmo o Rafael fazendo Daí parece que eu fico só olhando Parece que tá só olhando Brincadeira Ela tá fazendo coisa pra caramba Mas eu já limpei todos os armários do banheiro E agora eu já comecei a esvaziar A primeira caixa no banheiro E depois eu vou chegar na cozinha, tá? Só trate de me filmar também Porque senão parece que só é você que faz as coisas Vou usar esse vídeo contra você Chegou tudo Chegou Menos o aspirador robô Ah, você já comprou isso? Ainda não Não, falando do que a gente comprou Tudo chegou Geladeira E a máquina de lavar Agora o problema é como fazer a geladeira Caber ali Caber ali Vários desafios hoje Mas vamos lá Não é tão fácil 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 A nossa máquina de lavar Já tem uma sacola de roupa suja lá Olha que legal Ela tem esse compartimento Que eu ainda não sei abrir Ah, é só apertar Pra você poder colocar roupa Que você esqueceu durante a lavagem Porque esse tipo de máquina Uma vez que você fechou Já era, né? Mas não Essa máquina é muito legal Porque daí quando você Ai, putz Já coloquei pra bater E agora Você pode enfiar Aquela última calcinha Aquela última coisa Enfim Ah, é uma máquina normal Tem os ciclos Eu ainda nem li nada Quem escolheu foi o Rafa Baseado mais no tamanho O preço E esse negócio De poder enfiar depois Que é legal Esses adesivos aí de baixo Será que pode tirar? Acho tão feio Se puder eu tirar Eu preferiria But anyways All right Tomando forma A Ana Paula que pediu Do lado do armário Onde está A lavou-se no banheiro Vai ficar Eu acho Os nossos sapatos Aqui tem os meus sapatos Sapatos do Rafa E minhas botas Que agora me viram nomes Zardão Ainda vou pensar ainda Aqui estão Remédios E necessaire Cheia de necessaire Minha inception Por enquanto sonho Eu deveria comprar um tipo Assim É, só o banheiro Eu preciso trocar tudo ali Agora eu quero comprar V6 cooler Quem tem amigos Tem tudo, né gente? É, só o banheiro 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 Eu ainda não vi Que homem Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Raveena na mesa Raveena na mesa Raveena na mesa Raveena na salsa I have 3 stations Working at the same time Raveena na mesa What a man Ta-da! First drawer far Boa trabalho Thanks, mano Now, is it start Looking like a cabinet? No It's starting to look Like a cabinet Hey So, this is the thing Of Ikea o bando é um pouco brimsy, então o peso é Isso é um vídeo agora. Oh, é um vídeo? É ótimo. Só para a gente. Para posterity. Como está indo? Está vendo bem? Está vendo? Está vendo? Sim, está vendo. Vocês são incríveis. Está vendo? Nove da noite. Nós ainda estamos aqui, agora montando o sofá. Não estamos nem na metade. Comemos pizza. A casa está em uma zona. O cristaleiro ainda está no meio. Graças a Deus a gente tem amigos, né gente? 10 da noite do primeiro dia de mudança e o resultado é esse. O quarto de visitas barra baby. Assim. Toda mudança está basicamente aqui dentro. Na sala, nós já temos um rack semi montado. TV. Cristaleira semi montada. Sofá, que deu bastante trabalho. Tem que pôr as almofadas ali de volta. Cara, eu já fiz sete viagens de caixa de papelão para o lixo hoje. Ainda tem mais tudo isso aqui que acabou de sair da TV. A mesa está montada. Ali está o resto da cristaleira que o Rafael vai ter que montar depois. A cozinha encontra-se nesse pandemônio de lixo. Como os que estão bons, relativamente. O banheiro. Está ok. A máquina já está instalada. Então tem uma bagunça ali, mas a máquina já está resolvida. E o nosso quarto é onde está menos bagunçado. Só tem a cama que foi montada. Olha como o nosso quarto é escuro. Ele só tem essas duas lâmpadas. Então é só isso. A iluminação com ele aceso. Por isso que a gente quer trocar as lâmpadas. Aquele cantinho ali onde vai ser o do bebê tem outra luz. Então fica assim a noite. Tem uma lâmpada ali. Então aqui é onde vai ser o cantinho do bebê. Onde precisamos colocar a cômoda. O Moisés. Bom, vamos ter que ver agora, né? E o nosso banheiro da suíte também está pronto. Estamos muito cansados. A gente não teria conseguido nem metade sem os nossos amigos. A gente está muito feliz mesmo. A gente se sentiu super querido. Eles ajudaram a gente pra caramba. E... Enfim, é isso. Graças a Deus. Ar-condicionado. Porque... Agora são... São dez da noite e está marcando trinta e quatro graus. Então a gente teria ficado muito pior. Se... Deu para ouvir o eco até. A gente teria muito pior se não tivesse... Se não tivesse o ar-condicionado. E a gente ficou também super comovido, fofinho, com a vizinha. Mas achei ela super fofa. Ela ofereceu ajuda. Diz que ela está... É aposentada. E fica lá o dia inteiro. Então se a gente precisar é só bater na porta dela. Enfim, o Rafa desceu. Com os nossos amigos que eles deixaram o carro na garagem. Para abrir a garagem para eles. E é isso. Agora a gente vai tomar banho. Dormir. Porque a gente tem que continuar nessa bagunça amanhã. Dar um jeito na vida, né? É isso aí. Até o próximo Diário da Mudança.